Seguindo, ok? Então, como a gente já criou o nosso método, a gente pode puxar ele aqui. Então, lá em msddb, a gente tem agora o nosso ponto adicionar. Adicionar o quê? Fatura, ou seja, detalhe da fatura, né? Não pode confundir isso aí, né, pessoal? Agora, quais são esses detalhes? Aqui, sim, vem agora os nossos campos. Então, eu vou dar espaço aqui. Eu preciso do número da fatura? Sim, preciso, né, pessoal? Com certeza. Eu vou fazer assim para que não ultrapasse a nossa linha e para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, aqui também vou fazer assim. Então, a gente precisa de quê? A gente precisa do título. Qual é esse título? A gente pode pegar aqui, ó, vou dar um contra o C, vou vir aqui, vou dar um contra o V. Vou aqui fazer desta forma. Aqui a gente pode tirar isto aqui e aqui entra uma vírgula. Ou aqui já tinha vírgula, não faz mal. Então, primeiro a gente precisa... Vamos lá no nosso... A gente precisa do ID da fatura, do ID da linha, produto, descrição, preço e quantidade. Então, primeiro vai ser o ID. Depois vem o quê? Vamos aqui contra o C, ou seja, contra o X. Vamos passar aqui. Depois a gente precisa... Eu vou fazer aqui e volto já, já, tá, pessoal? Basicamente é aquilo ali. Então, basicamente é isto aqui. Então, o ID está na zero, tá, pessoal? Isto aqui é lá na detalhes do produto, tá? Então, está na posição que I, que é a linha, tá? Mas é nada na variável. Então, a posição zero vai ser o ID. A posição 1 vai ser a descrição. A 3 vai ser o preço. E a última quantidade, observe que aqui, as duas últimas aqui, como é número inteiro, é INT, não TO STRING, tá, pessoal? Aqui, então, a gente já não precisa mais disso. Podemos tirar. Aqui, o que eu vou precisar, simplesmente... Não preciso disto. Aqui, deixa eu ver aqui. Este vai morrer aqui. Aqui, praticamente, eu não vou precisar nada disto. Eu vou tirar isto aqui. É... Isto. Perfeito. O que eu vou precisar aqui também? A gente vai precisar do request, sim. A gente vai precisar dos totais. A gente vai precisar, a gente vai limpar a tabela, sim. E vamos fazer o preenchimento da nossa índex aqui. Isto aí. Isto aqui, eu não vou precisar. Isto. E aqui, fica isso. É venda realizada com sucesso. Isto. Bacana. E pronto. Creio que já está para testar. Então, salva. Vamos aqui executar. Vamos verificar. Então, vamos entrar aqui com a nossa senha. Ok. Aqui. Venda. Vamos... Aqui. Cliente. Vamos colocar aqui. Produto. Quantidade. Uma. Deu um erro. Vamos verificar. Vamos ver aqui. Get produto. Ah, imposto. Está dizendo que o imposto não foi encontrado. Mas, por quê? Se eu não me engano, está a ID do imposto. Vamos ver aqui. Onde é que ele pega adicionar. Aqui. Get produto. Aqui é ID imposto. Vamos salvar novamente. Vamos executar. Vamos entrar. Vamos aqui fazer uma venda. Vamos escolher. Vamos aqui. Produto. Carne. Quantidade 12. Isso. Trouxe ali. Vamos aqui. Cliente. É o mesmo produto. A gente cadastrou um monte de coisa à toa aqui. Podia ter feito coisa certa. Mas, está valendo. Refrigerante. Ok. Está dando tudo certo aí. Agora. O que vamos fazer? Vamos salvar. Tem certeza que quer salvar? Não. Salvar sim. Venda 1. Realizada com sucesso. Ok. Vamos para o banco de dados. E não temos nada gravado. Por quê? Será que deu algum erro? Vamos verificar aqui. Deixa eu fechar. Ah, deu um erro sim aqui. Ele disse aqui. Ah, tá. Aqui já na... Nas aspas. Tá, pessoal? Então, eu vou clicar aqui. Ele vai me jogar aqui. E aqui dá até porque tem aqui uma aspas aqui. Vamos salvar. Executar. Então. Só um, dois, três. Entrar. Venda. Vamos aqui. Pedro. Vamos pôr quantidade 1. Carne 1. Isso aqui. Ah, tá funcionando. A nossa verificação. Ok. Gravar. Sim. Ok. Foi gravado. Vamos fechar. Vamos lá no banco de dados. E vamos dar um refresh aqui. Isso. Agora trouxe aí. Bacana. O detalhe. Vamos verificar. Trouxe aqui também. Bom, creio que... Se não for da primeira... Mas para que a gente tenha certeza, tá, pessoal? Vamos aqui em SQL. E vamos fazer o seguinte. Vamos executar aqui. Vamos desmachar. Então, delete, delete, from, from o que? Fatura. Vamos também fazer o que? Dois pontos e vírgula. Vamos pôr aqui. Delete. Delete o que? From, from, detalhe, fatura. Vamos deletar tudo isso aí. E vamos fazer novamente. Então, go. Ok. Então, foi tudo deletado. Então, em fatura, a gente não tem nada. E em detalhes, não temos nada. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos executar. Vamos fazer outra venda. Então, vamos aqui. Um, ok. Um, um. Ok. Sim, ok. Vamos para o banco de dados. Vou dar um refresh. Aqui, em fatura, um, dois, com a data e detalhes perfeito. Perfeitamente.